Precisa acreditar nas pessoas, independente do mundo que a gente viva, de que seja globalizado, que as pessoas não têm tempo e que o dinheiro vale mais, não vale. Eu continuo acreditando muito no coração. Em algum momento você acreditou no Dourado? Acreditei com certeza, porque na primeira semana ele foi todo rude e tal, e depois ele começou a mudar, e eu acreditei de verdade que essa mudança era sincera, apesar dele ter as particularidades, os defeitos, mas todo mundo tem particularidades, defeitos e qualidades e não sei o que. Mas quando eu vi aquilo, aí ele começou a se enturmar com a gente, a galerinha da Xepa, éramos um grupo, e depois ele começou a se envolver, a se enturmar com todo mundo. Mas ele já tinha um objetivo na cabeça dele, que era eliminar, ou por ele mesmo, ou porque fosse uma opinião também da Lia, mas em momento nenhum eu concordei dentro de mim que houvesse uma divisão de casas, olha, a gente está numa guerra, a gente é dessa casa, a gente tem que votar em gente da outra. Em todo momento eu falei, nós somos pessoas, isso aqui é um jogo individual, vai ter uma pessoa na final, não é uma casa, não é um grupo, uma tribo, e eu vou votar por pessoas, eu vou votar pelo que eu acho, se a pessoa é falsa, eu vou votar porque eu não tenho afinidade, eu tinha os meus critérios para votar, que na maioria das vezes foram esse de afinidade. Então é isso, eu acreditei no dorado, e no momento que eu vi que ele não era o que eu acreditava que ele era, eu rompi. Vamos assistir um vídeo então? Vamos assistir um vídeo, Camila. É a única pessoa aqui que eu tenho nojo, que eu não quero olhar na cara e não quero dar bom dia, porque ela é podre, e é isso aí, ela não tem personalidade. O que ela faz de leve traço, de fofoca, quem entrar na guerra também é f***, e depois é que vai ver. Você achava que fazia leve traço, como é que você recebe esse comentário do dorado? Eu acho que você faz leve traço, quando você ouve aqui, você fica caladinho, sente que não é com você, e você vai e leva. Eu explodi na terça-feira porque eu não admiti o que estava sendo falado, e eu deixei claro que eu tinha amigos na outra casa, e deixei claro que se eu tenho amigos na outra casa, eu vou proteger os meus amigos, e vou deixá-los a par do que está acontecendo, e foi o que eu fiz. Próxima pergunta vem da Hanna. Angélica, se você pudesse voltar atrás, teria feito algo diferente? Não é diferente dentro da casa? Nada diferente, Hanna, nem uma vírgula. Agora o Carlos. Angélica, você saiu com uma porcentagem menor que a Tessalha, mas em termos de quantidade foi o dobro de rejeição da votação da Tessalha. O que você achou de ter saído com um índice tão grande de rejeição? Você acha que foi porque você decidiu mudar de grupo? Então, uma conversa que eu tive nos bastidores com a produção, eles me deram a entender que de repente foi que as pessoas acreditaram muito na minha amizade com o Dourado, estavam acreditando na gente, apoiando a gente, mas que depois que acham que eu pirei, que não concordam com a minha decisão. Mas eu sei o que eu vi, eu sei o que eu ouvi, eu convivo com as pessoas 24 horas por dia, todo mundo aqui convive e tal. Mas eu acho que existem certas coisas, certos olhares, coisas que ficam nas entrelinhas, que eu senti, que eu percebi que eu não ia deixar passar. O Elber pergunta o que é jogar e o que é não jogar para você. Jogar é você ter amizade com uma pessoa, ter afinidade com uma pessoa e porque ela é mais forte nas provas de resistência ou porque você a considera mais forte no jogo, você vota nela para que ela saia independente de ser uma pessoa bacana ou que você goste ou não. Agora, não jogar, que é o que eu fiz, é tomar as decisões com o coração. Eu cheguei lá e falei, eu não estou aqui jogando, eu estou aqui com o coração e a minha decisão no confessionário, na hora de votar, sempre vai ser por afinidade e foi o que eu fiz. Mas sendo Big Brother Brasil um jogo, como entrar e não jogar? Como é que é isso? Camila, eu acho assim, se eu conseguir a vaga de estar aqui, de poder participar, se dentre milhares de inscrições, os produtores, a direção, me selecionou e em todos os momentos eu falei a verdade e na minha vida tudo que eu conquistei foi falando a verdade, foi sendo sincera, eu falei, se for para conquistar esse um milhão e meio de reais, eu vou conquistar do meu jeito. Se não for para conquistar, é porque as coisas acontecem como tem que acontecer. Eu vou descobrir por algum motivo o que aconteceu, mas como eu falei, em nenhum momento eu me arrependo de nada do que eu fiz e, sendo um jogo valendo um milhão, valendo dez milhões. Eu não mudaria os meus valores, eu não passaria por cima de pessoas para chegar onde eu quero. Eu acho isso injusto. A Ju, Juliana, tecla de Belo Horizonte. Fala Ju, adoro essa terra. Amo BH radicalmente. Angélica, bastante gente de BH no nosso bate-papo. Angélica, você acha que o Dourado teria apertado o botão vermelho caso ele tivesse ido para o quarto branco? A gente brincou com isso, porque o Dourado, ele já falou que nas provas de resistência, ele sempre é um dos primeiros a sair e não porque ele tem a menor resistência. Porque ele já falou que aqui de fora, as pessoas não veem prova de resistência como a gente vê lá dentro. Então, ele falou com essas palavras que não ia gastar o físico dele. Aí, o que ele faz? Ele fica um pouquinho, aí ele vai dormir, ele come, ele bebe água e volta para ficar fazendo, dando apoio para todo mundo que está lá para que o líder que saia não vote nele. E aí, a gente brincou, que eu brinquei muito com a Cacau sobre isso. Eu falei, eu traria o Dourado e eu acho que ele apertaria o botão primeiro porque ele já falou que ele não sabe o que ele está fazendo no BBB. Ele já tinha ganhado um carro e ele é do tipo que ah, eu não gosto de ouvir falar sobre sexo. A gente brincou que a gente ia ficar falando só sobre sexo para ele apertar o botão. mas eu não sei, a gente não sabe o que acontece, não dá para prever. Bom, a gente falou um pouco das inimizades, né? Mas vamos falar um pouco mais das amizades da Cacau. Vamos assistir um vídeo? Vamos! Cacau, está calor, não está? Rola esse trito na festa? Não! Eu estou com vergonha! O que você vai fazer mais tarde depois da festa, Cacau? Estou te esperando. Que louca! Não dá corda, criatura! Por que não? Está vendo? Essa mulher me ama, velho. Ela está com o lixo só para fazer a linha. Mas como assim, velho? Isso é hétero ou não é? Me ajuda! Me ajuda! Ela é do dourado! E aí, você sentiu vontade de beijar a Cacau? Não! Não, estou brincando. A Cacau é uma gracinha. Até a gente brinca, né? De selinho e tal. E ela é do tipo amorzinho, sabe? Que se ela é sua amiga e ela fez isso com outras pessoas lá dentro. Ela vem e beija no seu rosto, não sei o que, não sei o que. E eu já sou uma pessoa mais fechada. Para abraçar alguém lá dentro, para beijar pessoas lá dentro, era difícil, assim. Eram com pessoas que eu gostava muito. E a gente ficava brincando muito disso, porque a gente brincava o tempo todo. Porque começou lá, no primeiro dia, eu já tinha falado que eu era gay. E a Maroc e ela, ah, eu já beijei mulher. Foi uma coisa muito de oba-oba. E desde então, eu comecei a perturbar. Cacau, mas você já beijou mulher? Mas você já foi para a cama com mulher? Aí foi um dia que eu perguntei na piscina e ela saiu, assim, não sei o que. E é muita zoação. Porque lá a gente tem que passar o tempo de alguma forma. Então, a gente passa brincando, fazendo esse tipo de brincadeira. Mas não tem nada sério. Não tem nada além disso, de verdade. Pois é, a Letícia Coelho, ela faz a seguinte pergunta. Você tem certeza que você não chegou a amar a Cacau? Com certeza. Então, por que você falou que estava apaixonada por alguém da casa, para o Dourado? Já me fizeram essa pergunta, mas o que acontece? Eu perguntei para ele, Dourado, o que você faria se você estivesse gostando de alguém da casa? Eu sempre conversei bastante com muitas pessoas para conhecer um pouco da opinião delas sobre o jogo. E, assim como tem vídeo aí de brincadeira minha com a Cacau, certamente tem da Maroca com o Cadu, da Lia com o Cadu, com os meninos. A gente fazia muito o Jogo da Verdade. A gente fazia coisas de onde saiam cenas bizarras. Você vai mostrar esses vídeos também? Tem algum vídeo aí de jogo da Verdade? É uma coisa que você pode assistir todos os vídeos através da Go.com. Eu vou assistir muito. Olha, o Felipe de São Paulo. Morango, aquela faixa dizendo que o Cadu, a Lia e a Fernanda são falsos. Isso te influenciou no jogo, de alguma forma? Não me influenciou. A Cacau falou sobre isso para mim. Não foi assim. Ela falou e naquele momento eu mudei de opinião. Ela falou, o meu olho ficou mais aberto e não precisou acontecer nada. Por quê? A Lia e o Dourado mesmo se entregaram. Para mim, para mim, se as pessoas não viram dessa forma, tudo bem. Cada um tem o direito de ter o seu ponto de vista. Mas naquele momento eu falei, gente, que pessoas são essas que, sabe? Que parecem amigos aqui, depois já estão combinando com quem vai ser votado. E depois a Lia saiu para colocar pano quente e ficou pior ainda. Porque é uma atitude que ela sempre criticou do Jimmy. Então eu falei assim, bom, não sei. O Cadu, eu ainda acredito que ele é uma pessoa de bom coração. Ele foi o único na mesa que se manifestou que falou assim, é, Morango, realmente acho que não é hora de a gente estar falando sobre isso, sobre o Paredão. A gente tem amigos, é verdade. E a Fernanda, eu nunca entendi qual era a dela, tanto que eu votei nela nesse domingo. E a Lia também, eu acho, sim, que as pessoas estavam certas. Mas isso não me influenciou lá dentro. Me influenciou a discussão que a gente teve na terça-feira. De repente, se a gente não tivesse, eu não teria brigado, mas eu estaria com o olho mais aberto. Mas eu não, se não tivesse acontecido aquela briga e ela não tivesse tido a atitude que ela teve, talvez eu mudasse de comportamento. Mas para acreditar que ela realmente fosse falsa, ia precisar acontecer alguma coisa. Ela ia precisar fazer alguma coisa para eu ver isso. A Jess, Jess Mello, ela comenta que você conquistou fãs nos Estados Unidos, no Japão, na Espanha, e que logo, logo você vai poder conferir. E aí ela pergunta como é que você se sente, como é que você pensa em lidar com essa fama agora? Jess Mello, eu me sinto muito vitoriosa por ter conseguido essa vaga.